Olá, quarto ano, bom dia! Hoje vamos começar pela página 42 da Pochila. Na verdade, nós estaremos finalizando a segunda unidade, tá? Então, nós vamos produzir um verbete de enciclopédia. Logicamente, aí nós temos todas as orientações na página 42, mas eu precisarei modificar o comando, os comandos aqui com vocês, devido à nossa situação hoje de estarmos em casa, tá bom? Então, primeiramente, o nosso tema, ele deve estar relacionado à água e também à escola. Por isso, eu separei aqui, né, pra que a gente produza esse verbete, o assunto sobre bebedouro, tá? Então, o nosso foco vai ser esse, o bebedouro, como ele é utilizado na escola, se há desperdício de água ou não. Mas aí eu vou explicar pra vocês direitinho. Lembrando que esse verbete de enciclopédia, ele é diferente do verbete de dicionário. Eu quero que vocês prestem bastante atenção agora ao comando, tá? Pra que vocês tenham facilidade na hora da escrita. Então, primeiramente, eu fiz aqui um verbete de dicionário, tá? Sobre a palavra bebedouro. O que seria esse verbete de dicionário, gente? Relembrando, é quando você vai lá, né, olha o significado das palavrinhas no dicionário, tá? Então, eu tenho um verbete de dicionário, da palavra bebedouro. Essa palavra bebedouro, ela já está logo no começo, tá? Então, a gente chama ela de entrada do verbete. Ela se inicia com letra minúscula, vocês já estudaram isso, né? Por se tratar de um verbete de dicionário. E aí nós temos o significado, ó. Bebedouro, repare que ela tá, essa palavra está separada por pontinhos. Essa é a separação silarca, indica a separação de sílabas da palavra. Tem uma parte ali que está em negrito, sublinhada, tá mais forte, né? Tá destacada. É a sílaba tônica dessa palavra, a sílaba mais forte. Em seguida, ó, bebedouro. Aí vem, substantivo masculino, significado um. Recipiente, onde os animais matam a seite. Significado dois, aparelho elétrico ou não, ligado à tubulação de água, munido de torneira que jorra para cima, da qual o usuário aproxima a boca para beber, e também para baixo, o que permite encher um copo ou similar. Ou seja, isso daí, que eu coloquei na tela pra vocês verem, é um verbete de dicionário, tá? A palavra está ali, né? Nós chamamos essa palavra que a gente vai escrever o significado, né? de entrada do verbete, e vem o significado um ou mais, né? Dependendo da palavra, quantos significados ela possuir. E pronto, finaliza aí. O verbete de enciclopédia é diferente, porque ele traz mais informações. Ele tem o significado da palavra, ele também vai trazer aí outras informações interessantes, pode ter figuras, tá? Então, agora nós vamos começar aqui a atividade. Eu vou explicar pra vocês o passo a passo, tá? Para que vocês construam um verbete de enciclopédia, tá bom? Vamos lá. Como eu disse pra vocês, o nosso tema será sobre bebedouro, tá? O uso do bebedouro na escola. Então, aqui eu reproduzi como se fosse o caderno de vocês, tá? Então, primeiro ali nós temos o cabeçalho, a data da aula, né? O nome da matéria, atividade da apostila, página 42, verbete de enciclopédia. Vocês vão começar com esse subtítulo, com essa entrada do verbete, né? Que nós chamamos, bebedouro. Então, essa parte que eu acabei de marcar em amarelo, todo mundo vai escrever. Bebedouro. Essa parte que tá em vermelho, aí é a responsabilidade de vocês criarem. Aqui, logo, vocês vão escrever bebedouro, né? É a entrada do verbete, porque vocês vão estar definindo o que é bebedouro. E aí, vocês, nessa parte onde eu fiz uma pergunta aqui, vocês vão colocar a definição. O que é um bebedouro? Aí é necessário fazer uma pesquisa na internet, tá? Ou no próprio dicionário. Colocar a definição. Qual é o conceito? O que é um bebedouro, tá? É um aparelho que faz o quê, tá? Reserva, armazena água. Então, vocês vão fazer uma pesquisa bem objetiva, bem clara sobre o que é um bebedouro. Depois, só tem uma linha pra que fique um espaço bacana, bem organizado o texto. Vocês vão fazer o primeiro subtítulo. Bebedouro na escola, tá? Observem só uma coisa, gente. A entrada do verbete aqui, ó. Bebedouro, logo lá em cima, onde eu acabei de marcar aqui novamente. Vou colocar aqui outra coisa só pra vocês observarem. Marquei em verde. A entrada do verbete, ela começa com letra minúscula, tá? É uma característica desse tipo de texto. Então, essa primeira palavra aqui, ó. A entrada do verbete, bebedouro, vai se iniciar com letra minúscula. Quando vocês forem colocar a definição aqui, o que é um verbete, né? Escrever, é bebedouro, é um recipiente. Aí, vocês vão começar aqui com letra maiúscula, tá? Seguindo as regras normais da língua portuguesa aqui. Aí, passamos para o primeiro subtítulo, como eu havia dito. Bebedouro na escola. Então, vocês vão escrever aí, bebedouro na escola. O que vocês irem escrever nessa parte aqui, bebedouro na escola? Alguns itens, eu trouxe aqui algumas ideias, tá? Primeiro, é comum no ambiente escolar ter um bebedouro, né? Ter um bebedouro? É comum ou não? Isso a gente não vê muito. Para que esse bebedouro serve? Qual é a serventia? Qual a finalidade de ter um bebedouro no ambiente escolar? É muito usado? É pouco usado? As pessoas utilizam ele da forma correta, tá? Então, vocês vão escrever nessa parte aqui, bebedouro na escola, algumas ideias relacionadas com essas perguntinhas que eu fiz. Ah, professora, eu tive uma outra ideia que se encaixa também nesse subtítulo, bebedouro na escola. Pode escrever, sem problema nenhum. Vocês também podem fazer uma pesquisa na internet, procurando saber como, por que se utiliza um bebedouro na escola, para que serve um bebedouro. E aí vocês também podem ler e ter algumas ideias para acrescentarem aqui, tá bom? Aí, vamos para o segundo subtítulo, que é esse daqui, ó. Reaproveitamento da água em bebedouros. Vocês já observaram, né, que no bebedouro, principalmente, né, coletivo, como nós temos na escola, a água, ela é, de certa forma, desperdiçada, né? Então, poderia existir, de repente, um balde ali, nós reaproveitaríamos essa água de alguma forma. Então, eu coloquei a pergunta aqui. Como reaproveitar a água desperdiçada? Será que a escola, os alunos, poderiam ter a iniciativa de criar um projeto, né, para que essa água desperdiçada fosse utilizada para irrigação de plantas, para limpeza, né, de alguma parte, de algum ambiente da escola, para dar descarga, né, nos vasos sanitários? Uma informação bem interessante que vocês podem acrescentar aí, né, nesse último subtítulo, né, segundo subtítulo, é que a coleta da água que não é consumida no bebedouro, né, a coleta daquela água que fica, de certa forma, sobrando ali, sendo desperdiçada, em geral, ela, em geral, ela é feita através de um filtro alternativo, que ele é colocado junto ao bebedouro, ali do lado, né, e aí a água, ela é inserida nesse recipiente, então ela pode ser usada para outros fins, tá bom? Então, nós temos aí três partes super fáceis, né, vocês são uma tomamon, vocês são alunos muito inteligentes, muito criativos, né, que sabem fazer, colocar as ideias no papel, isso é muito bom. Então, nós temos aí três partes, eu vou recapitular aqui, para ficar bem claro. Primeiramente, vocês vão escrever bebedouro, é a entrada do verbete, é como se fosse, é, é, ali o título do seu verbete, do seu verbete, mas nós chamamos de entrada do verbete, é o que vai iniciar o seu texto, tá? Aí vocês vão escrever bebedouro com letra minúscula, lembrando que essa é uma característica do verbete, o que é um bebedouro? Então, aqui, na primeira, só a definição. Segundo, primeiro subtítulo, ó, bebedouro na escola, aqui nós já começamos com letra maiúscula. Aí vocês vão pensar nessas três perguntinhas e escrever algo nesse subtítulo, para representar esse subtítulo. É comum ter um bebedouro no ambiente escolar? Para que ele serve? É muito usado? É pouco usado? Como ele é usado, tá? E por último, né, o subtítulo, reaproveitamento da água em bebedouros. Como reaproveitar a água desperdiçada? De que maneira, né? Fazendo um projeto, tendo ideias aí, conscientizando a escola, né? Essa água pode ser usada para lavar o chão, para regar as plantas da escola, tá? Então, feito isso, nós finalizamos a atividade. É bem simples, não precisa ser algo gigantesco, tá ok? Quem quiser, aí vai ficar opcional, tá? Pode coletar imagens, pode ser feito, vocês podem fazer um desenho, pode retirar da internet, pode recortar de um livro, de um jornal, uma imagem para representar os subtítulos, tá bom? Por exemplo, ah, professora, eu quero colocar uma imagem para cada item ali. Então, lá na primeira, bebedouro, o que é? Definir bebedouro. Então, vocês podem colocar a imagem de um bebedouro. Na segunda, no primeiro subtítulo, ó, bebedouro na escola. Podem colocar um bebedouro e as crianças indo ali utilizá-lo, né? As crianças tomando água, né? Num ambiente escolar mesmo, numa escola. E por último, reaproveitamento da água em bebedouros. Vocês podem procurar uma imagem que demonstre que a água está sendo reaproveitada, né? Para regar plantas, para lavar alguma coisa. Ou que tenha esse filtro alternativo, né? Onde a água ali é reaproveitada, tá? Então, feito isso, nós vamos voltar lá na pochila, para que a gente veja o quadro de autoavaliação. Quando vocês chegarem aqui no quadro de autoavaliação, aí sim perceberão se foi feito tudo ou se é necessário reavaliar o verbete que vocês escreveram, tá? Então, vamos lá. Número 1. Foi inserido o nome do verbete em entrada? Então, o nome do nosso verbete é bebedouro. Então, o primeiro item do verbete é a palavra bebedouro, tá? A entrada do verbete é a palavra que vocês estão definindo, tá bom? Bebedouro. Número 2. Foram inseridos subtítulos para as diferentes partes do verbete? Eu dei para vocês lá dois subtítulos, tá bom? Então, vocês já têm o passo a passo lá corretamente. Ah, professora, eu quero acrescentar um terceiro subtítulo. Sem problema nenhum, perfeito, maravilhoso, tá? Sem problema nenhum. Número 3. As imagens têm relação com o texto do verbete? Então, quem escolher colocar imagem, marque essa opção, tá? Quem não conseguir anexar imagem nenhuma, dá só um tracinho, tá bom? Número 4. As palavras estão grafadas corretamente? Ou seja, as palavras foram escritas corretamente? Tem dúvida em alguma palavra? Dicionário, pesquisem no dicionário. Ou na própria internet, tá bom? Número 5. A pontuação está entregada corretamente? Terminou uma frase, utilizou um ponto final? Utilizou vírgula, né? O que for necessário para que o texto fique claro, tá bom? Então, nós finalizamos aqui. Espero que tenha ficado claro. Lembrando, gente, que não é nada gigantesco. É algo bem objetivo, bem simples, tá? Não precisa ser um texto gigante. Qualquer dúvida, gente, pode me perguntar. Estou disponível para ajudá-los no período da manhã, tá bom? Um beijão. Até a próxima aula.